Vamos lá, pessoal, para mais um vírus novo que vocês perguntaram, né? Vírus da gripe do tomate, que surgiu na Índia, foi publicado na Lancet essa semana e saiu em todo o jornal, né? É um fenômeno curioso que está acontecendo, que vocês têm perguntado muito sobre qualquer vírus novo que surge, né? Normalmente, como é o caso do vírus da gripe do tomate, é um local que aconteceu, nesse caso aconteceu na Índia, com 82 crianças. Um vírus sem grandes mortalidades, né? Mas realmente causaram bolhas, bolhas grandes, tanto na mão como no corpo de algumas crianças, né? E ganhou esse nome porque é bem vermelho, essa bolha, né? E aí acabou ganhando esse nome. Primeiro lugar, assim, esse fenômeno de curiosidade sobre vírus e tal, é por causa, assim, da pandemia que a gente viveu. A gente viu muito caso e as pessoas ficam preocupadas e ficaram acostumadas a ouvir sobre doença, né? E, na verdade, esse vírus, a princípio, não traz grandes preocupações, é específico de criança até 5 anos. Essa fase, assim, de idade, tem muitos viruzinhos que acontecem, né? Tanto que acham que até uma modificação que aconteceu do, assim, pé-boca que tem na criança, que aparecem umas manchas também, vermelhas. De um modo geral, tratamento suportivo, né? Dessas 82 casos descritos na Índia, né? Não teve grandes casos de internação, de gravidade, de morte, né? Normalmente, como qualquer lesão na pele, né? Ficaram muito preocupados por causa da varulha dos macacos também. Se tinha alguma relação, não tem relação, né? E nessa faixa etária, de um modo geral, as medidas são suportivas. Só cuidado com feridinhas, essas coisas, tá bom? É uma coisa local na Índia, né? Esse fenômeno de a gente ficar preocupado com pandemia e sair muita notícia, como tá acontecendo agora, por causa de qualquer vírus, trouxe até imagem aqui pra mostrar pra vocês, é normal, é natural. Eu falo até com pacientes, quando um paciente meu descobre um tumor, um familiar e tal, é curioso, porque vários familiares, às vezes, começam a sentir sintoma e vêm querendo saber e tal. Então, a pandemia é a mesma coisa. A gente passou por uma maior crise sanitária que a gente viu em vida, provavelmente, né? E, naturalmente, tudo que surgir novo vai gerar curiosidade. E eu vou fazer vídeo pra esclarecer pra vocês. Na grande maioria das vezes, esses que eu fiz, vocês perguntaram muito, assim, são dezenas de perguntas num dia. Eu vou até ter que pesquisar, porque muitas vezes eu nem li sobre aquele tema. E aí, como o caso da... Se não, da gripe do tomate, foi isso que eu fiz. Eu fiz, revisei, vi o artigo, vi o direitivo e vi que não tem grandes motivos pra identificar o seu estado. Vamos acompanhar, vamos acompanhar. Tirar a curiosidade não faz mal a ninguém. Ir atrás, buscar informação, vocês aprendem, aprendem sobre vírus. Vírus é muito comum, né? As famosas viroses que vocês ouviam falar são essas coisas que acontecem, né? E, no caso, ela dá essas lesões aqui, tá vendo? Mas é basicamente isso. Não vi nada mais grave, nada pra preocupar. Qualquer mudança eu falo aqui pra vocês, tá bom? E vai sair meio, vai sair em jornal, vai sair em tudo que é lugar, tudo que surgir de vírus novo, tudo isso por causa da curiosidade, tá bom? Mas vamos acompanhar. Ah, juro, tem risco de outra pandemia e tal? Claro que tem, sempre tem. Sempre a humanidade teve risco de pandemia, sempre teve vírus surgindo, mudando, tudo isso. Só que agora a gente tá mais curioso, tá bom? Se tiver alguma mudança, eu falo pra vocês. Um abraço. Tchau. Tchau.